E ae galera, tamo começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje mais um tutorial de headstone, de comandos e de não sei o que mais lá Que muita coisa foi adicionada no 1.8 e eu tô fazendo, não é bem uma série, mas tudo que eu tô conseguindo achar sobre o Minecraft 1.8 que foi adicionado é o que eu tô fazendo E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a arma laser galera, isso mesmo, a arma laser no Minecraft E lembrando que como são muitos comandos eu vou deixar um mapa aí na descrição, esse mesmo mapa aqui que eu tô vai tá aí na descrição pra vocês Porque eu vou tá deixando o mapa galera, porque são muitos comandos, então eu deixo aí o mapa, vocês dão uma estudada neles, uma olhada em todos os comandos E por isso aí vai galera, então vamos lá né, deixa eu desativar aqui, você vai chegar o mapa vai tá aqui, você vai ativar aqui Que vai ativar, olha, vocês podem ver que se eu desliguei aqui, não, é porque eu já ativei, mas o score aqui ó, do canto aqui, ele vai ser ativado É, vamos lá, temos aqui a nossa laser gun né, nossa arma, a laser E vamos que vamos, primeiramente antes de eu mostrar aqui o nosso personagem, eu vou mostrar pra vocês, opa, a música do Minecraft aqui começou a ficar alta Tirar a música do Minecraft aqui, começou a ficar alta E antes de eu invocar aí o nosso bichinho já preparado, eu vou invocar um squider aqui, uma lula Só pra vocês perceberem, olha, eu vou segurar na mão e olha ó, vai começar a tirar sangue dele, a arma laser Eu não tô segurando o botão galera, você só clica uma vez e espera, dá um tempo Viu? Morreu galera, ó, vou colocar aqui E vou clicar, vou dar um tempo Aí vai começar Vocês podem aqui, eu vou dar um F5 Olha, vocês podem ver que tá saindo de mim o raio aí ó Meio que tá saindo do meio das minhas pernas né E aí, eu vou invocar o nosso bichinho preparado aqui Se caso você for usar esse tipo de coisa em um mapa galera Lembrando que esse raio ele só funciona em lulas né, já que esse raio ele é do novo mob que foi adicionado Que é o guardião Esse raio vem dele, ou seja, então esse raio só ataca lulas Então no caso aqui, você vai ter que invocar um mob, olha, como vocês podem ver aqui nas configurações É uma lula, olha, vocês podem ver aqui na configuração é uma lula E eu invoquei um zumbi em cima dela, no caso então E o nome dela, eu mudei o nome dele também pra zumbi Pra no caso, o meu contador de mortes ali, contar como zumbi, entendeu? Vocês podem ver aqui ó, equipamento e tal Eu vou invocar ele aqui pra vocês entenderem Deixa eu invocar ele aqui Olha, temos aí o nosso zumbi Deixa eu ver isso aí, olha ó, começa a matar ele Só que aí devido o fato de... Do squid estar em cima da cabeça do zumbi O zumbi vai morrer junto com ele, olha Vocês podem ver? É uma coisa bem interessante mesmo galera, essa parada do raio Eu tô vendo infinidade de coisas que foram adicionadas e coisas legais também Que vai dar pra poder fazer com esses novos comandos e configurações E é isso galera, a gente vai ficando por aqui Com esse episódio rapidamente rápido Esse vídeo nosso aqui, rapidamente rápido E é isso galera Falou, valeu Deixa eu me despedir aqui direito Falou, valeu E até a próxima E até a próxima